Música Aqui a polícia sempre fala mais alto Muito boa noite Vitoral Norte Estamos começando mais um programa do Caçula Aqui pela TV Canal 20 da NET Lembrando que o nosso programa é ao vivo São 19 horas e 4 minutos Hoje é dia 5 de agosto de 2016 E olha, nós temos muitas ocorrências no programa de hoje Inclusive nós temos aí também imagens aí De um bandido que foi flagrado aí Pelas câmeras de segurança O Elber de Carvalho fez a reportagem Tem bastante ocorrências não só em Caraguá Como no Litoral Norte E também a gente vai falar muito aí também De outros crimes aí Principalmente da Lava Jato Temos depoimento do procurador da Lava Jato E também uma reportagem exclusiva lá Que foi feita em Interlagos O pessoal da Fórmula Truck Interlagos agora no último domingo Pessoal, uma festa maravilhosa que aconteceu lá Meu amigo Alex Fabiano, o GG Que é um dos melhores pilotos de Fórmula Truck do mundo Estava competindo lá com a Débora Rodrigues Que também é uma pessoa que eu admiro muito A Débora é a única mulher piloto de Fórmula Truck Que participa dos campeonatos E daqui a pouquinho então a gente tem as imagens de Interlagos E o recado não só do Alex Fabiano Mas também da Débora Rodrigues Lá de Interlagos Com o Tarcísio Matheus E a Luísio Felipe que fez as imagens Hoje comigo no Twitter Felipe Cavalcante Que está substituindo a Luísio Que foi para as Olimpíadas com o Tarcísio Matheus Vamos a matéria já A primeira matéria do Elber de Carvalho De crimes aqui em Caraguatatuba Litoral Norte Já vamos começar já Arrepiando os vagabundos aqui da região Vamos lá Na imagem o marginal para a bicicleta tranquilamente O que a gente acompanha a seguir É o jovem aparentemente desorientado Ele se apoia na bicicleta Para furtar uma luminária da loja O comerciante que não quis ter o seu nome divulgado Contou que essa já é a segunda vez Que marginais furtam a sua loja no calçadão Em Caraguatatuba Na última vez, também mostrado aqui Ele pega uma pedra e arremessa na vitrine Que é totalmente danificada Logo em seguida Ele pega as roupas e foge em uma bicicleta Nesta outra ocorrência Dá para ver claramente o marginal Descendo com a luminária Em uma das mãos E fugindo em seguida Então está aí daqui a pouquinho Mais reportagens aí Mais bandidos levando a pior aqui no Litoral Norte E quando o bandido não leva a pior Que ele é identificado por câmeras de TV Ou as denúncias através do 197, 181, 190 A polícia já inicia as investigações E consegue chegar à autoria dos crimes E Caraguatatuba tem sido a campeã absoluta De cumprimentos de mandado de prisão De elucidação de crimes de sangue Crimes dolosos contra a vida Homicídio Tentativa de homicídio Caraguatatuba dispara Foi já homenageada aí Foi elogiada pelas autoridades E também o próprio A delegacia seccional do Litoral Norte Também sempre aí Elucidando crimes em todo o Litoral Norte Viu pessoal Trabalhando ativamente Daqui a pouquinho nós vamos falar Do Dr. Múcio também Que é o delegado seccional de polícia Aqui do Litoral Norte A gente vai direto para Interlagos Então Felipe Nós temos as matérias lá de Interlagos Da Fórmula Truck Que foi muito bacana Eles mandaram uma mensagem aí Para o Caçulinha aqui Eu até me desculpei no WhatsApp com ambos Tanto com a Débora Rodrigues Quanto com o Alex Fabiano Problema de saúde né A minha perna ainda está se recuperando Ainda da lesão do acidente de moto E aí eu não pude participar Dessa festa linda em Interlagos Eu não pude comparecer Mas o Aloysio Felipe fez as imagens E o Tarcísio Matheus da reportagem Vamos lá Um abraço para você aí Caçula Admiro o Caçula Uma pessoa maravilhosa Um policial exemplar Um cara que faz realmente O cumprimento da lei E eu falo Pau neles Pau nos bandidos Caçula Tamo junto Mete o pau nesses bandidos tudo Caçula Ah Caçula que pena que você não pode vir, tá? Então te desejo aí melhoras e que você já passe por isso rapidinho pra gente poder, eu vou aí sim dar aquela entrevista pra você, tá? Aí, ó, é uma festa linda, da Fórmula Truck Interlagos, eu não pude ir, como eu falei agora acidente de moto, na verdade eu machuquei a perna na moto, não foi bem um acidente, não caí da moto nem nada, graças a Deus, nunca caí da moto, de moto, né, em toda a minha vida, mas eu machuquei a perna na moto e deu um problema e tal, e tava aí muito inchado, eu não podia andar realmente, a Interlagos tem que andar bastante. E olha, eu perdi a oportunidade, mas vai haver outra, se Deus quiser vai haver outras oportunidades, eu perdi a oportunidade de voltar a Interlagos, né, que em 1987 eu fiz a escola de pilotagem lá em Interlagos, me formei piloto de corrida, né, então tem as imagens, ó, essa é a entrada dos boxes, como eu tava magrinho naquela época, né, aí a gente entrando, tá todos os pilotos sentados ali, os pilotos que estavam fazendo o curso, né, aí a gente tá fazendo o curso, não é obrigado a usar o macacão, né, o macacão anti-chamas, mas é somente quando você vai competir oficialmente, né, durante o treinamento a gente, a escola, né, a gente usa a roupa normal, apenas o capacete, claro. Tem mais foto aí? Ah, essa é a carteira de piloto, já para o ano de 88, que eu poderia, aí sim, competir oficialmente nas pistas, né, do Brasil inteiro, e a minha categoria, vocês estão vendo aí, é categoria B. Categoria B, ela só não permite, naquela época, não permitia, né, pilotar carros de fórmula, por exemplo, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, mas Fórmula 1 a gente nunca ia chegar mesmo, né, não ia ter dinheiro para isso. E tem mais foto? Aí, esse é o meu professor de pilotagem saudoso, Expedito José Marazzi. O Marazzi, ele era piloto de corridas, né, foi professor de pilotagem, mas ele também era engenheiro mecânico, engenheiro civil, jornalista, radialista, e ele morreu, inclusive, fazendo uma reportagem numa revista, numa revista especializada em automóveis, né, mas curiosamente ele não estava dirigindo, né, ele estava apenas do lado e o piloto de prova acabou batendo o caminhão, era um caminhão que eles estavam testando, e ele acabou morrendo, né, nesse acidente junto com o piloto. Mas o Marazzi foi um grande professor de pilotagem, ele morreu um ano depois dessa foto aí. Saudoso professor Marazzi. Quem mais? Olha, e essa foto, ela é histórica, né, esse é o Chico Landi, é o primeiro piloto brasileiro da história da Fórmula 1, o primeiro piloto do Brasil a competir na Fórmula 1, né, e o Chico Landi venceu o grande prêmio de Bari na Itália, acho que se não me falha a memória, em 1958 ou 48, naquela época, né, e depois disso ele foi convidado a correr pela Ferrari, mas ele disse para o comendador Enzo Ferrari que ele só aceitaria correr pela Ferrari, pela escuderia da Ferrari, se o carro fosse pintado de verde e amarelo, e ele, claro que o comendador jamais ia trocar a cor vermelha da Ferrari, né, então ele acabou não aceitando, né, esse convite e acabou não brilhando mais na Fórmula 1, infelizmente. E nessa foto, ele estava como administrador do autódromo de Interlagos, cujo prefeito Jânio Quadros teria colocado ele aí. Então, tá aí, essa é a minha modesta história, não deu para tocar em frente que não tinha cascaio, né, não tinha grana. Para ser piloto é muito dinheiro, é que nem para ser político, né, você tem que gastar muito dinheiro para chegar lá. Aí os políticos, infelizmente, se corrompem, né, os pilotos não. O que tem agora, Felipe? Olha, mais uma reportagem de Elber de Carvalho aí, o caçador foi preso, né, vamos na reportagem aí. Um homem de 50 anos foi preso na manhã de sábado, dia 30, por crime ambiental e porte ilegal de arma utilizadas na caça de animais silvestres no Jaraguá, na costa norte de São Sebastião. Policiais ambientais que faziam patrulhamento rural localizaram o armamento e ainda um animal já abatido. Então, tá aí, ó, parabéns ao Elber de Carvalho, mais uma reportagem. A gente vai para um rápido intervalo comercial e vamos voltar com mais ocorrências policiais e tem muito mais aí, tem o procurador da Lava Jato, Lava Jato, descendo a lenha, hein, vamos lá. Israel Veículos Israel Veículos Tradição e qualidade em um só lugar 30 anos localizado no mesmo lugar, no centro de Caraguatatuba com ótimas promoções e diversas marcas para sua escolha. Temos aqui um leque de ofertas e opções de veículos zero e seminovo, com ou sem entrada, financiamento sem burocracia, aprovamos seu crédito pelo telefone. Nossa loja encontra-se localizada no coração de Caraguatatuba, avenida Prestes Maias, 322 Centro, telefone 3882-1078, uma equipe de vendedores qualificadas prontas a te atender. Venha tomar um café com um de nossos representantes. O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caissara e os turistas, Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos, somando suas quatro unidades, sendo duas fixas em Caraguatatuba, São Paulo e Ubatuba, São Paulo e duas unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini, diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho, Avenida da Praia, Centro de Caraguá. Rações, acessórios e medicamentos é na Agronorte, Avenida Rio Grande do Norte, 1145, no Indaiá. Telefone 3883-3814. Há quase 26 anos, atendendo todo o litoral norte, Vale do Paraíba e outras regiões do estado, a madeireira Getuba segue firme, trabalhando com os mais conceituados produtos, telhas e madeiras, rigorosamente selecionadas. Por ser referência em construção, a Getuba leva a sério a satisfação total do cliente, desde a negociação até a entrega da mercadoria, para garantir sempre que a sua casa saia na medida certa. Música 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 Bem amigo, já estamos de volta com o programa do Caçula, 19h17min. Esse programa é ao vivo, né? Olha, daqui a pouquinho, vai ter o... Vamos ter o Amorim Júnior, você quer colocar a Farma Ponte antes ou depois, Felipe? É que vai. Eu pá, então ó, só lembrando que o Felipe Cavalcante, ele é filho de um grande cinegrafista que nós temos aqui em Caraguá, em toda a região, que é o Aldísio, né? O Aldísio Santana. E o Felipe Cavalcante está substituindo o Aloísio Felipe, que está lá fazendo a cobertura das Olimpíadas com o Tarcísio Matheus. Olha, o... nós vamos colocar... Tem, então coloca a Farma Ponte, só para me avisar o pessoal. Da SOS Farma Ponte, é a melhor rede de drogarias, não só do Litoral Norte, mas uma das melhores do Brasil, hein? E ela está inaugurando mais uma farmácia aqui na Avenida Miguel Varles, bem quase do lado aqui da TV Canal 20, próximo da papelaria Eduardo ali, o pessoal vai ter mais uma loja da SOS Farma Ponte. A gente fala loja, mas na verdade é uma farmácia, né? É uma drogaria. E os preços imbatíveis, viu? Um abraço para o Vanderlei lá, o Vanderlei Souza, né? Aliás, o Vanderlei, ele é motociclista e participa lá do Tamoios MC, né? Precisa voltar aqui o pessoal do Tamoios para a gente falar sobre as motos aqui. Eu gosto muito de moto, apesar que eu machuquei a perna na moto esses dias, mas continuo. Eu estou com a moto aqui, estou vindo de moto para o estúdio, né? Adoro moto. Então, um abraço pessoal da Farma Ponte, viu? O SOS Farma Ponte, que antigamente era a SOS Farma. E aí a empresa, a Farma Ponte de Sorocaba, comprou a rede SOS Farma. Então, está muito melhor, viu? Vale a pena você comprar os seus remédios lá. Eu só compro lá, né? Então, vai inaugurar aqui do lado da TV, na Vila Miguel Verde, mais uma farmácia para atender você. O Amaury Jr., né? Vocês vão ver agora como é fácil, como é que faz para comprar arma nos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil é o seguinte, desarmaram a população de bem e deixaram os bandidos armados, né? Essa política nojenta, essa política morfética de direitos humanos do governo federal. Então, quando o tal de Lula assumiu... Eu não vejo a hora desse barbudo ser preso, né? Quando o tal de Lula assumiu a presidência da República, infelizmente o povo votou errado, esse sujeito que manipulou lá, com direitos humanos, com esses caras todos, aí fizeram a tal do desarmamento. Ah, ninguém mais pode comprar arma, ninguém pode portar arma. Quase que queriam tirar as armas da polícia. Quase, quase, né? Só está faltando isso também. Porque já tiraram tudo, né? O policial agora prende o vagabundo, no dia seguinte ele está solto, porque a lei favorece os bandidos. Não é culpa dos juízes, nem dos promotores, nem da polícia. É das leis aí que são elaboradas pelo Congresso Nacional. Mas aí o tal do Lula fez isso aí e tal, e está essa palhaçada, né? O bandido armado, a população desarmada. Vamos ver como é nos Estados Unidos, a reportagem de Amaury Júnior, o nosso colega Amaury Júnior lá da RedeTV. Vamos lá. É a facilidade aqui no estado de Nevada, em Las Vegas, para se comprar uma arma, que você apresentando a carteira de identidade... Em três dias. Como em três dias? Em três dias, você apresenta aqui, ok, eu quero comprar esta Glock. Eu mostro minha identidade americana, ou este fuzil, ou qualquer coisa, aí eles anotam todos os dados, tiram a xerox da minha carteira, em três dias já posso levar a arma embora. Pode levar a arma embora, mas o que me espanta é que você pode portar essa arma sem necessidade, como no Brasil, de você tirar o porte de arma. Não tem porte de arma, aqui não tem. Não há necessidade. Não. Aliás, no Brasil, para você comprar uma arma, você tem que ter mais de 25 anos, tem que levar a arma numa delegacia, tem identidade, tem comprovante de renda, de residência, tem que fazer curso de tiro, estou me lembrando, teste psicológico, um monte, aqui não tem nada disso. É, lá, se você for cidadão, você não pode ter arma. Mas se for bandido, você já tem. Aí pode ter bastante. Mas aqui você pode, então, portar a arma, desde que ela... Posso caminhar com ela, só não posso entrar em banco, aeroporto e cassino. Os cassinos não permitem. Mas me parece que você não pode ocultar a arma. Não pode ser escondida. Não pode ser escondida. Ser exposta. Ela tem que ser exposta. Como eles estão aqui? Aliás, todos os vendedores da Gun Store estão com as suas armas. Quer dizer, você pode sair assim? Não, eles vão almoçar, eles vão tomar as refeições dele, vão assim, como eles estão. Armados, entram num restaurante, numa lanchonete, não tem problema nenhum. Então, tá aí, ó. E o pessoal critica, né? Muita gente fala, ah, mas nos Estados Unidos tem muita violência. Aqui também. Aqui tem violência todo dia. Aliás, aqui tem impunidade, o que não tem nos Estados Unidos. Então, lá, o sujeito compra uma arma, se ele fizer coisa errada, se ele matar alguém, ele vai pra cadeira elétrica, ele vai pro saco, ele vai pro inferno, né? Se for doloso. Agora, se ele se defender, se o vagabundo entrar na casa dele e ele se defender, lá a lei é justa também, né? Infelizmente, aqui no Brasil tem essa patifaria aí de excesso de proteção aos bandidos, aos marginais, e nada pras vítimas, nem pros policiais, muito menos, com certeza. Felizmente. Mas vai mudar, viu? Acho que com a prisão do barbudo e a consagração, sabe, do impeachment da mulher, eu acho que começa a mudar esse país. Vamos torcer. Ah, falar nisso, tem muita gente que faz o seguinte, ah, o bandido, ele é vítima da sociedade, ele não consegue arrumar emprego, ele começa a furtar, entrar no caminho do crime, porque ele não, sabe, não consegue trabalhar. Isso é papo furado, isso é conversa mole de vagabundo. Quer ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de um cidadão de bem que, apesar das suas limitações, das dificuldades, está trabalhando. Vamos lá. Tá aí, ó. Tá vendo um exemplo? e assim como esse cidadão digno, honrado, honesto, tem muita gente, tem muita gente. Esse negócio de que oportunidade, isso é conversa mole, rapaz. Vagabundo tinha que ser tratado, é ó, é no pau. Mas infelizmente nesse país, né? Saudade do coronel Erasmo Dias, né? Que saudade. General, né? Goberido Couto Silva, Ernesto Gás, eu não peguei, eu era criança. Mas o Brasil tinha, era um regime, na época do regime militar, havia um respeito, havia dignidade, havia, ah, mas muita gente foi presa, não sei o quê. Olha, os vagabundos eram presos mesmo, os terroristas, né? O que que tem agora, Luiz? Ô, Felipe. Ah, mas antes disso, deixa eu só falar um pouquinho do doutor Múcio, dá pra colocar aí? Doutor Múcio Matos Monteiro de Alvarenga, delegado seccional de polícia aqui do Litoral Norte, tá fazendo um trabalho excepcional, um trabalho belíssimo, viu? Ele foi recentemente aí, muito elogiado pelo doutor Célio José da Silva, delegado diretor do DEN Inter, nós entrevistamos o doutor Célio, e ele tá muito contente com o trabalho do doutor Múcio, e também do doutor Marcelo em Caraguá. E o doutor Múcio, eu fiz o convite a ele, ele já aceitou, e nós vamos agendar aí direitinho, provavelmente na sexta-feira que vem, no próximo programa, se os compromissos aí não forem, muito, assim, que o doutor Múcio não possa adiar, se ele tiver muitos compromissos, mas se ele não tiver, se ele puder dar uma fugidinha, ele virá aqui no estúdio, nós vamos fazer uma entrevista ao vivo. Além da entrevista, é uma homenagem, né? Ao trabalho do doutor Múcio, uma carreira belíssima, viu? Ele é muito amigo do doutor Romeu Tuma Jr., viu? E eu também pretendo entrevistar uma hora, porque aquele livro, O Assassinato de Reputações, fala muita verdade, muita coisa que tá acontecendo hoje no país. Então tá aí um abraço pro doutor Múcio, viu? Vamos agendar com o doutor Múcio. O que que tem agora? Olha, vamos ouvir o que disse o doutor Carlos, o doutor Carlos inclusive é meu amigo no Facebook, o doutor Carlos Sampaio, o doutor Carlos Fernando Sampaio, ele é um dos procuradores da Lava Jato, um dos que está mais atuante, né? E ele dá um recado aí aos corruptos, vamos lá, tem que pôr na cadeia esses corruptos mesmo, e o barburo não veja a hora, vamos lá. Em relação à operação de hoje, nós temos basicamente duas mensagens. A primeira, que apesar do nome resta um, ainda resta muito a ser feito na Operação Lava Jato. E que apesar do tempo, apesar das dificuldades das investigações, o dia de todos os investigados nessas operações, nessas irregularidades, vão chegar. Então, por mais que nós possamos demorar um pouco, como no caso da Queiroz, a última das grandes empreiteiras a ser objeto de uma grande operação, ainda assim, todos vão ser devidamente investigados e comprovados os crimes, vão ser feitas as acusações, vão ser processados, e vamos pedir as condenações. Então, está aí, parabéns, viu, doutor Carlos aí, uma pessoa fantástica. No Facebook, a gente está sempre trocando figurinha lá. Eu espero entrevistá-lo também quando eu for a Curitiba lá. Acho que vamos tentar ver se a gente consegue esse mês ainda. Olha, por falar em procurador da Lava Jato, o chefe dos procuradores, o procurador que está encarregado da força-tarefa, vamos dizer assim, ele teve no programa do Jô Soares essa semana. Eu até assisti, na íntegra, a entrevista dele. Ele foi aplaudido por todos ali, acho que até os câmeras, até o pessoal do quarteto, que antigamente era sexteto, agora está quarteto, né, o do Jô. O pessoal aplaudiu, todo mundo. O Jô aplaudiu, quer dizer, até o Jô, que é meio petista, aplaudiu. Por quê? Porque ele falou umas verdades ali, sabe, ele realmente está trabalhando e está colocando na cadeia esses corruptos. E aí, o advogado do Lula, o advogado do Lula, mandou um e-mail para o Jô, criticando a entrevista, criticando algumas perguntas que o Jô fez e algumas respostas que o procurador deu. Vamos ouvir o que disse o Jô Soares, olha só, que surpreendeu a todos, até a mim. Eu estou com raiva do Jô, eu já não falava mais do Jô aqui no programa. Mas ele surpreendeu, ele defendeu não só o procurador, mas ele falou umas verdades aí que esses pessoal do PT teve que engolir. Vamos lá. Primeiro, eu quero ler um trecho de um e-mail que eu recebi do advogado Cristiano Zanin Martins, ele é advogado do ex-presidente Lula. Eu não vou ler inteiro, mas eu vou dar a resposta. Ontem, teve uma entrevista aqui que teve a maior repercussão com o procurador da República, Deltan Dallagnol. Deltan, um recado para você, nunca tivemos uma repercussão igual de uma entrevista e uma repercussão tão imediata. Chegaram a continuar, ligaram para mim até as duas horas da manhã, que não é de hábito, porque geralmente as pessoas, a partir de um certo momento, não querem mais ligar, mesmo sabendo que eu estou acordado. Foi uma loucura a repercussão da sua entrevista. Aqui na produção também recebi um monte de e-mails e de WhatsApp, que é aquela coisa que se remete ainda aos antigos papiros, uma coisa que você lê assim, não é? É. Então, de novo, parabéns. Mas a entrevista provocou uma resposta, um pedido de resposta da defesa do Lula. Eu vou ler um trecho, que é o seguinte, nós falamos sobre a conversa grampeada entre Lula e a então presidente da República, hoje presidente da República, em exercício, Dilma Rousseff. A propósito disso, recebemos esse e-mail do doutor Cristiano Zanin Martins, que é advogado do Lula, que diz o seguinte, ao contrário do que afirmou o procurador da República, Deltan Dallagnol, em entrevista levada ao ar, no dia 2 de 8 de 16, esclareço, na condição de advogado do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, Lula da Silva, que a divulgação de gravações interceptadas no âmbito de investigação criminal viola garantias fundamentais previstas na Constituição Federal e em tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. A lei prevê que configura crime, a divulgação de conversas grampeadas e não deixa qualquer margem para a interpretação em sentido diverso. Entre outras considerações, o e-mail finaliza dizendo que a única acusação formal dirigida a Lula de obstrução à justiça, submetida à Justiça Federal de Brasília, está baseada na delação premiada de pessoas sem credibilidade que negociou essa declaração com o Ministério Público para sair da prisão. Bom, eu só quero acrescentar que essa pessoa referida que não tem credibilidade, por que sem credibilidade ele conseguiu passar tanto tempo como líder do governo. Aí depois, na época ele tinha, agora não tem mais. E outra coisa, eu não sei qual é a proibição de divulgar ou não a conversa que houve entre o ex-presidente Lula e com a presidente afastada Dilma Rousseff, pelo seguinte, tudo foi feito para informar a população e foi feita a favor do Brasil. Então, qualquer coisa que seja feita a favor do Brasil, que se informe o maior número de pessoas sobre o que está se fazendo em prol desse país, eu acho que é de interesse nacional, sim, independente da lei poder ser discutida de um lado ou de outro. Então, muito obrigado pelo seu... Muito obrigado pelo seu e-mail, mas eu volto mesmo a agradecer ao procurador da República, Deltan Dallagnol, que está trabalhando a favor desse país. Muito obrigado mais uma vez, Deltan. Aí, ó, parabéns mesmo ao doutor Deltan Dallagnol, procurador aí, parabéns mesmo, parabéns. E o Jô também que me surpreendeu aí. O Jô acho que acordou, né? Estava do lado errado. Acordou na hora certa, né, Jô? Olha, o... Mas isso custou o emprego dele na Globo, hein? É. O... Olha, tem... Pode falar, hein? Daqui a pouquinho tem o menor... Não, tem o... Antes do menor tem o rapaz que foi preso por porte legal de arma, né? Daqui de Caraguá, né? Mas a gente... É, a gente vai colocar antes, por falar em Lula... Aliás, Luiz Inácio, Luiz Inácio, é... Você... Puta, você pisa na bola, Luiz Inácio. Você além de... De... Sabe, de não ter estudo, é burro, porque tem pessoas que não têm estudo e são inteligentes. Você abandona um companheiro na prisão? Você abandona a própria sorte lá o senador? O que que aconteceu? Ele te caguetou. Então, ele era, sim, da sua confiança, da Dilma, ele era o líder do governo lá no Senado, né? E aí, quando ele caiu em cana, vocês abandonaram, ele caguetou. É isso que acontece. Então, isso é burrice também. Então, pra largar a mão de ser burro, também você merece ir pra cadeia também por isso, viu? Tem uma charge que tá na internet aí, o pessoal falando da Dilma e do Lula. Vamos ver essa charge aí, vamos lá. Isso, Lula, não podemos deixar barato. Legal você ter ido à ONU contra o Sérgio Moro. Obrigado, querida. O que a ONU disse? Nada. Na verdade, pode demorar até dois anos pra ela falar alguma coisa. É muito tempo? Mas depois, quando for provada a parcialidade criminosa daquele juizinho, o que acontece? A ONU pode aconselhar a Justiça Brasileira. Aconselhar? Aconselhar? Não pode afastar o cara? Claro que não. Nem prender? A ONU, Dilma, tá viajando? Então, o que você fez não serve pra nada. Como pra nada? Foi notícia no Financial Times, no The Guardian, na Bloomberg. E daí? E daí que eles não publicaram nada sobre os peritos dizendo que o sítio é meu e que eu virei réu acusado de tentar calar o Severo. Mas a mídia brasileira falou. E eu, indignado, tô recorrendo à ONU? Que deve demorar dois anos pra dizer se você tá certo. Calculo que vai ser depois das eleições presidenciais que são daqui a um ano e meio. Você é um gênio. Você vai voltar. Queria poder te dizer o mesmo. Não pisa. Tomara, Deus, que essa mulher não volte. Deus, o livre guarde para o bem do Brasil. Para o bem da nação. É, então tá aí, ó. Abandonou o Delcídio Amaral, o senador lá. E aí agora o Lula está como réu, né? Foi indiciado aí e tal. E vai ser... Não vejo a hora. Se Deus quiser, o juiz Sérgio Moro vai ter o... Sabe? A honra de prender esse sujeito. O que que tem agora? Ah, vamos falar das ocorrências aqui do Litoral Norte. Tem uma pessoa aqui de Caraguatatuba que foi presa pela polícia rodoviária por porte ilegal de arma. O Elberto Carvalho fez a reportagem. Vamos lá. A polícia rodoviária estadual deteve na madrugada desta quinta-feira, dia 4, no quilômetro 83 da rodovia Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí, um homem de 31 anos acusado de porte ilegal de arma de fogo a artigo 16 do Código Penal Brasileiro. Segundo informou a polícia, o morador de Caraguá estava num veículo EcoSport trafegando pela rodovia por volta das 3 horas da madrugada, quando foi parado para uma abordagem de rotina. Os policiais descobriram num compartimento do veículo uma pistola 380 com a numeração raspada e carregada com sete cartuchos. O morador de Caraguá negou que sabia da existência da arma em seu veículo. Na delegacia, o delegado de plantão Ziquei de Vita da Silva pediu, além da arma, a apreensão também do veículo e celular do acusado. Segundo apurou o programa do Caçula, o acusado é formado em administração e trabalhou em uma concessionária de veículos em Caraguatatuba e no final da tarde da mesma quinta-feira já foi posto em liberdade. Então tá aí mais essa prisão aí, viu? Olha, muita gente, eu ouço as pessoas falarem, né, por causa do excesso de violência que o nosso país vive, aliás, daqui a pouco tem a história do cônsul, né, o vice-cônsul da Rússia foi assaltado no Rio de Janeiro ontem, é isso, Felipe? Ele foi assaltado no Rio de Janeiro e tomou a arma do vagabundo e ó, pá, matou o vagabundo, mandou o vagabundo pro saco, já tá lá no inferno com o capeta o vagabundo. Parabéns ao vice-cônsul. Acho que daqui a pouquinho tem alguma coisinha, né, tem alguma imagem aí. Mas olha, é muita gente, ah, por causa da insegurança, não por causa da polícia, a polícia age, a polícia trabalha 24 horas, a polícia protege a população. O problema é que estão amarrando as mãos da polícia, né, estão tentando desmoralizar a justiça, né, estão, você vê como eles se referem ao juiz Sérgio Moro, sua excelência, o juiz federal, o doutor Sérgio Moro, esse tal de Lula, essa corja, esse tédile, esses caras aí, todos esses vagabundos, ficam, sabe, eles debocham do juiz Moro, eles ofendem o juiz Sérgio Moro nas redes sociais, mas o que é dele está guardado e vai vir. Mas então, eles estão amarrando as mãos da polícia, a população às vezes pensa assim, olha, eu vou comprar uma arma de fogo para me defender, só que é o seguinte, tem que ser da maneira legal, ou seja, dentro da lei, o que tem que fazer? Tem que ir lá na polícia federal, ver o trâmite, é só entrar no site, né, entra no site, vê o trâmite certinho, aí compra a sua arma, tal, de todo cidadão tem direito a ter a sua arma de fogo e em breve vai voltar a ter direito ao porte de arma, espero que sim, porque é um direito, a legítima defesa de todo mundo, mas as pessoas às vezes adquirem arma de fogo de maneira ilícita e vão para a cadeia, com certeza, não tem jeito, né, olha, o que tem agora? O sargento Faúr, fala em vagabundo, fala em, sabe, eu sou a favor da pena de morte, claro, com certeza, né, sempre, eu acho que o vagabundo tem que ir mesmo para o saco, tem que ir para o inferno, mas por enquanto, do jeito que está o nosso país, ainda não é, digamos assim, o momento para isso, isso é mais para frente, né, mais educação, mais cultura, mais investimento na saúde e tal, e aí depois fazer novas leis, enfim, cláusula, dizem que a pena de morte, pena de morte é cláusula pétrica, papo furado, conversa mole, dá para quebrar assim, dá para mudar a constituição, qualquer um que está fazendo faculdade de direito sabe disso. Agora é o seguinte, o sargento Faúr fala da pena de morte, vamos lá, vamos ouvir o sargento Faúr. Se ele não tiver conhecimento por um motivo ou outro, isso vai ficar provado durante o processo, nós estamos pedindo, eu sim peço pena de morte para crimes graves, principalmente para reincidentes, eu sempre cito um exemplo em Maringá, teve um rapaz, um degenerado, que quando ele morava em uma cidade do interior, ele fez uma violência sexual muito grave, contra uma garota de 15 anos, inclusive, introduziram o cano de uma arma nas partes íntimas dela, e fazeram depois ela lander. Tá, ele foi condenado, saiu da cadeia rapidamente, chegou numa igreja lá em Maringá, foi acolhido pelos pastores, começou a frequentar essa igreja, como membro dessa igreja, até que um belo dia, ele locou o carro numa locadora, foi numa festa da igreja, tinha milhares de pessoas nessa festa, ele passou, uma menininha de 9 anos perguntou onde que ele ia, ele falou que ia na casa buscar, buscar bolo, falou, vamos comigo? Vamos, irmã. botou a menininha no carro, levou na casa dele próximo da igreja ali, violentou ela de todas as maneiras que você pensar, depois matou estrangulada, colocou no bagageiro do carro, levou num sítio, na área rural de Maringá, violentou o cadáver em cima do capu do carro, e depois tacou fogo no cadáver da menina de 9 anos. Aí eu pergunto pra você, o que que merece uma desgraça dessa que tá dando prejuízo de anos e anos dentro da cadeia? Não tem cadeia, quando tá num lugar, os presos descobrem que ele cometeu esse crime e querem matar, ele tem que transferir, dando prejuízo pra nação e tudo. Aí eu falo pra você, uma desgraça dessa tivesse sido morto, na primeira vez que ele fez aquilo a barbaridade com a menina de 15 anos, a garotinha Marcha Constantini estaria viva até hoje, brincando, seria uma mocinha hoje, não estaria enterrada, a morte da maneira mais indigna possível que foi. Então quer dizer, pena de morte já para criminosos que matam crianças, criminosos que vendem drogas químicas e chefes de facções criminosas. pena de morte já, não é pra ontem não, é pra já. Parabéns, sargento Faúr, a gente, na próxima viagem a Curitiba, vamos tentar, acho que ele mora em Londrina, no Maringá, vamos tentar entrevistar o sargento Faúr também. O que tem agora, Felipe? é, tem o doutor Sérgio Moro, tem um VT aí, nós temos uma reportagem sobre ele também, nós vamos colocar agora, mas daqui a pouquinho, nós temos mais ocorrências policiais com o Elber de Carvalho, tem mais ocorrências aqui, tem os ladrões que assaltaram um açougue aqui em Caraguá, né? Foi em Caraguá ou São Sebastião? São Sebastião. Então nós temos aí uma reportagem também do Elber e lembrando que o doutor José Beraldo, doutor José Beraldo é um grande advogado, um dos melhores advogados do Brasil e ele advoga inclusive pra personalidades, pessoas, artistas famosos, pessoas conhecidas no Brasil inteiro, mas ele é uma pessoa que busca justiça, então ele tá fazendo aí, tá representando os parentes das vítimas do acidente que teve aí na Mogibertioga com os estudantes aqui de São Sebastião. Ele vai estar aqui no programa em breve, já estamos agendando também, viu? Vamos então a reportagem do doutor Sérgio Moro, vamos lá. Para que os juízes possam atuar com independência, para que os juízes possam atuar com independência, isso é especialmente importante em relação a processos envolvendo pessoas poderosas, é importante que o juiz, ao juiz seja garantido que as interpretações que ele realizar da lei e do direito não sejam criminalizadas. Por isso que a magistratura com apoio das outras instituições é especialmente contra esse projeto. Está aí, ó. Esse é um projeto do Renan Calheiros, né? Que quer... Eles estão querendo também amarrar as mãos da justiça também. Já não chega o que estão querendo fazer com a polícia, né? Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. A sociedade, as pessoas de bem vão apoiar o poder judiciário, vão apoiar a polícia, eu tenho certeza. Ah, tem o... Eu falei do... Tem a imagem do cônsul lá antes da gente ir para o comercial? Tem? Do vice-cônsul? Isso foi lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, né? O vice-cônsul da Rússia reagiu ao assalto, tomou a arma do vagabundo, foi nesse local aí, né? E aí aconteceu que o bandido morreu, né? E parabéns ao vice-cônsul, viu? Parece que outros atletas de outras delegações estrangeiras aí também já foram vítimas de furto ou de roubo lá nas Olimpíadas. Quer dizer, pode voltar para mim, está sendo uma vergonha mundial essa tal de Olimpíadas. Gastaram milhões e milhões e milhões de reais, sendo que esse dinheiro poderia ser para hospital, para instituição de caridade, instituições do câncer, de combate ao câncer, o câncer infantil principalmente, né? Tem criança sofrendo com câncer e esses malditos gastando dinheiro em Olimpíadas. Vai para o inferno! Então estão envergonhando o nosso país lá. Essa corja vai ter que ir embora, tudo, se Deus quiser. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. A Lions Geladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com serenade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias. recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Ilha Bela, Lion, seladoria especializada, serviços com qualidade. Meu nome é Santo Matias, peço licença para entrar na sua casa e falar dessa empresa com 44 anos no mercado, sendo lançada a terceira geração, construindo com amor e transparência, fazendo novos amigos e fidelizando novos clientes. A Construarte realiza serviços de construção em geral, do básico ao acabamento, com funcionários selecionados para maior cuidado do seu patrimônio. Fazemos orçamento sem compromisso. Ligue e marque agora mesmo. Telefone para contato 99742-8965 ou 3888-3038. Eu, Santo Matias, agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Bem, amigo, nós estamos aqui em São José dos Campos, no Polo Hotel, que é considerado o melhor hotel, não só do Vale do Paraíba, mas um dos melhores do estado de São Paulo. E um detalhe, o Polo Hotel é conhecido, olha, em todo o Brasil como hotel dos artistas, né? Então, na verdade, logo quando a gente abriu o hotel, um dos nossos parceiros aqui na cidade é a Estância Nativa, que fica aqui em Caçapava. Por ser um ponto perto da Dutra, nós começamos a receber os artistas aqui, que se apresentam lá. E isso é toda semana. Toda semana? Toda semana. A gente já teve aqui Michel Teló, teve o Daniel, praticamente todos esses artistas que começaram, passaram pela Nativa, que hoje são sucessos. O Polo Hotel, ele oferece, além daquela, toda essa infraestrutura, apartamentos com frigobar, com ar-condicionado, tudo, também o cliente, por exemplo, eu acho uma coisa fantástica. O hóspede está ali no apartamento e ele fala, puxa vida, eu estou com fome. Então, tem um serviço de quarto, né? Tem um serviço de quarto, que tanto leva refeição como leva lanche, né? Então, a ideia aqui é a pessoa não passar fome. Não passar fome. Não passar fome. precisou, liga e a gente faz o serviço fora essa área que a gente está conversando, que é o restaurante, né? Eu tenho almoço e jantar todos os dias. O café da manhã também fantástico. Bem, o café é muito bom. O café, para o nosso padrão, eu considero ele bem bacana. José Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo aí. Obrigado a você. É um prazer. E olha, estamos juntos aí, Polo Hotel, no programa do Caçula, firme mesmo, né? Quem chegar aqui e disser que viu no programa do Caçula, tem aí um descontinho. Com certeza, com certeza. É só falar comigo aqui. Polo Hotel São José dos Campos. Praticidade, conforto e economia. Bem, amigo, já estamos de volta com o programa do Caçula. Um abraço, o pessoal do Polo Hotel de São José dos Campos. Vê o melhor hotel que nós temos aqui na região, no Vale do Paraíba e um dos melhores do estado de São Paulo, hein? E onde ficam os artistas, né? Todos os artistas que se apresentam no litoral ou no vale se hospedam no Polo Hotel, né? E um abraço para o seu Pedro, viu? O seu Pedro Rodrigues, o Pedro Henrique, que é o diretor lá. Na entrevista, vocês viram com o José Luiz, que é o gerente. E também a dona Solange. Todo mundo lá do Polo Hotel, muito obrigado aí pelo carinho, por estar conosco aqui já há dois ou três anos já. bastante tempo, hein? Vamos lá, deixa eu falar em Polo Hotel São José, vamos falar de Paraibuna um pouquinho? Em Paraibuna, né? Eu trabalhei quatro anos na delegacia de polícia de Paraibuna, na década de 80. Eu comecei lá em 86 e depois, finalzinho de 86, né? E eu fui até 91. E lá eu trabalhava com um delegado de polícia, o doutor João, que se tornou não só apenas o meu chefe na época, o chefe imediato, mas meu amigo, até hoje, né? Tem a foto do doutor João aí? Hã? Aí! Olha, o doutor João Almeida Faria, nessa foto, é de 1988. Ele era o delegado titular de Paraibuna, nós estávamos fazendo uma festa de confraternização de final de ano lá, né? E doutor João, a esposa Dona Vera, a Fabiana, o João Paulo, os filhos dele. Hoje são, a Fabiana é advogada, o João Paulo também é muito bem sucedido. Eles têm uma, hoje, o doutor João, inclusive, está aposentado, está advogando também. Mas, olha, muita saudade, viu? Nós falamos hoje pelo WhatsApp, né? E já marcamos aí para tirar uma nova foto aí, igual a essa, né? E também, vamos ver se eu consigo trazer o doutor João para a gente fazer uma entrevista aqui no programa do Caçula. Um abraço, então, doutor João, meio da Faria, viu? Ah, doutor, tempo bom, hein? É, o China. Hoje, o doutor Machado, né, que é o China, é o atual delegado de polícia de Paraibuna, né? Delegado titular. Na época, ele era soldado, depois cabo, sargento da PM. Bonita a carreira do China também, viu? Delegado de polícia hoje lá em Paraibuna. Olha, o que tem agora? O menor que estava aí, praticando assaltos nos ônibus aqui em Caraguá, parece que foi pego, né? Vamos lá, reportagem de Albert Carvalho. Policiais militares apreenderam na noite de sexta-feira um menor que assaltava um ônibus utilizando um simulaco de pistola em Caraguatatuba. O rapaz foi capturado pela PM no bairro Getuba. Após denúncia, os policiais iniciaram o patrulhamento com vistas a encontrar o autor de assaltos a ônibus. Na delegacia, o menor foi reconhecido por dois motoristas de ônibus de transporte coletivo urbano no município. Ele foi entregue à Vara da Infância e Juventude. Parabéns, viu? Aqui na polícia não dá moleza mesmo, viu? Cumpre a lei direitinho, dentro da legalidade e os bandidos aí sempre levando a pior. Isso que é o importante, né? Na última operação que teve da Polícia Civil, foram vários mandados de prisão cumpridos aí, viu? Recaptura de procurado. Polícia aqui não dá moleza não. Parabéns mesmo. Olha, o... Quero mandar um abraço para o Eleutério, Eleutério, que é o chefe dos escrivães da Delegacia de Polícia de Caraguá. Terinho, Terinho é nota 10. O Márcio Cândia, que é o chefe dos investigadores e também o doutor Marcelo Abreu Magalhães, que é o delegado titular de Caraguá. Eles são sempre elogiados aí nessas operações aí, né? O pessoal do The Inter, o Amaury. Amaury é o chefe dos investigadores do The Inter, meu irmão. Amaury também, um grande abraço, viu, Amaury? O... O que que tem agora? Piscina. Ah, vamos falar do meu amigo Denis Montemor. O Denis, ele montou uma loja ali, chama-se Água Azul Piscinas, que fica ali naquela rua principal do Poiales, na rua da Padre Estrela, que todo mundo conhece, que chama-se Rua Arthur Costa e Silva, né? Nome de presidente. E aí, é o seguinte, no número 8, na sala 4, no Poiales, tem Água Azul Piscinas. É onde era antigamente o mercado Poiales, do Marcos Raikov. E o Denis Montemor, ele montou essa loja, está fazendo um grande sucesso lá, e o pessoal que tem piscina em casa, é só ligar para o Denis, né? Pode ligar para esses números que estão aparecendo ali. Ou ele vai até o local, ou o pessoal vai na loja, e também pode encomendar os produtos, né? Para tratamento da água. Então, aquela água que já está muito verde, aquela água que está suja, né? Ele faz aquela água ficar azulzinha novamente, como é. Então, parabéns aí, um abraço para o Denis Montemor, viu? Menino bom, viu? Menino nota 10, é irmãozinho nosso. Agora tem a reportagem do Elber, né? O açougue foi assaltado aí, e levaram uma grana, né? 40 mil reais. Vamos à reportagem. Um açougue localizado no bairro Topolândia, na região central de São Sebastião, foi assaltado no início da manhã de domingo. A proprietária foi rendida por três homens armados, que levaram do caixa e do cofre a quantia aproximada de 40 mil reais. O trio fugiu em um Ford K, na cor preta, e a polícia civil já investiga o caso. Do Papa, né? É, o Felipe está falando do Papa agora, eu estou esquecendo do Papa Francisco. Ele teve lá, olha, coisa triste, eu fico até emocionado. Ele teve visitando, acho que foi o campo de refugiados, né? Da Segunda Guerra Mundial, em Walshwitz, onde os judeus foram barbaramente torturados e mortos, né? Ainda bem que todos, parece que não tem mais nenhum daqueles criminosos nazistas vivos, né? Parece que todos já foram para o inferno, né? Já estão abraçando o capeta lá e não vão sair do inferno tão já. Vamos lá a reportagem do Papa Francisco? Depois a gente fala um pouquinho do meu amigo alemão, o alemão lá das motos. Vamos lá. A visita de duas horas do líder católico foi marcada pelo silêncio. Ao contrário dos dois antecessores, Francisco optou por não fazer um discurso. O Papa cumprimentou 12 sobreviventes. Caminhou pelo antigo campo de concentração, onde mais de um milhão de pessoas, a grande maioria judeus, morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Rezou, visitou uma cela e acendeu uma vela no Muro da Morte, onde muitos prisioneiros foram fuzilados. No livro de visitas do memorial, escreveu as seguintes palavras, Senhor, tenha piedade do nosso povo e nos perdoe por tanta crueldade. Então tá aí, ó. Eu sou fã do Papa Francisco, viu? Ele é um cara do bem. Ele é do bem. Esse faz jus ao título, né, de representante de Deus na Terra. Esse faz. Tem Papa aí que não era meio, né, meio esquisitão. Tinha uns que pegavam mensalão, né? Mas esse Papa é nota 10. Eu gosto muito dele. Deus abençoe ele. Tem um alemão. Vamos colocar o alemão pro pessoal saber. O alemão tá com uma oficina de motos ali na rua Bonifácio de Freitas, na Ruda do Cimar. Não tem como errar. Você chegou na Ruda do Cimar ali, você vai ver a loja lá do alemão. Ali ele faz um serviço excepcional de motos, viu? Ele foi mecânico já oficial da Suzuki, né? Aí quando a Suzuki tinha aqui a loja em Caraguai, era o alemão que cuidava. Depois, como a loja fechou, o alemão trabalha por conta própria e é um grande mecânico de motos. Eu sempre levo lá. Quando tem qualquer coisinha, a gente leva lá. Pra fazer um aperto, alguma coisinha, trocar um óleo, o alemão é de extrema confiança. O que que tem agora? Pichador. É, antes de falar do pichador, eu quero mandar um grande beijo pra minha querida Aninha Prado lá de Campinas, investigadora do 4º Distrito Policial de Campinas. Aninha, também tá esperando a aposentadoria que nem eu, né? É, tá todo mundo querendo aposentar. Ah, é, passe o tempo, mas a Aninha não tem. Você olha pra Aninha, você vai dizer, não, ela não pode aposentar, é uma menina ainda. Beijo, viu, Aninha. É, Aninha. Então, vamos falar do caso do... Pichador. Pichador, tem uns caras aqui, vou falar pra você, viu, no Brasil aqui é uma farra, né? Se fosse outro país sério... Vamos ver uma reportagem. Esse aqui não picha mais, né, Peste? Esse não picha mais. Vai parar, Peste, de pichar? Agora você vai, né, Peste? Agora você espera secar a sua tinta, pra não sujar a camisa, pega seus bagunhos e vai embora pra sua casa. E a próxima vez que você tá fazendo algum bagunho, você vai ver. Entendeu? Entendeu? Foi pouco pra você, hein? Foi pouco pra você. Nunca mais faz isso. Entendeu? Para de fazer essa bosta e vai cuidar da sua filha que tá na sua casa. Não é pra limpar, não. Não é pra limpar. Isso daí eu ia passar na sua cara, pra você ir branco e ir embora. Tá aí, ó. Troxão, fica pichando. Vai, vai arrumar serviço, vai caçar serviço, né? Fica pichando a propriedade dos outros. Tem lugar aí que os caras pegam um cara esquentado, o cara é... Rapaz, arrebenta esses caras aí, viu? Teve sorte aí que a polícia pintou ele, né? Se tem lugar aí que os caras não dão moleza, não. Sabe aqueles velhão coroão bem invocado? Anda com uns porretes assim? É, o cara abusa. Chegou no final? Chegamos ao final do programa do Caçula de hoje. Hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2016. São 19 horas e 57 minutos. Hoje, no Twitter, na técnica, Felipe Cavalcante, substituindo a Luiz Felipe, muito competentemente. E eu quero agradecer a todos aí. Muito obrigado. Lembrando que o nosso programa é o seguinte. Aqui não tem pra bandido. Aqui o bandido sempre vai levar a pior enquanto eu aqui estiver. Porque aqui a polícia sempre fala mais alto. E o vagabundo é isso aqui, ó. É cana, mora. É grampo nele. Ou se ele enfrentar a polícia, né? Dentro da legalidade, eu espero que o vagabundo sempre leve a pior e vá para o inferno. Grande abraço a todos. Muito obrigado. E até sexta-feira que vem no próximo programa ao vivo, programa do Caçula. Aqui a polícia sempre fala mais alto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.